Gente, hoje eu notei que o Flávio tá muito, muito, muito estranho. Ele tá, tipo, mexendo no celular assim, Flávio, gente, o Flávio é muito de boa. Só que ele tá mexendo no celular hoje, tipo, escondendo tudo. Tipo, ele tá assim, com o celular na minha cabeça, meio do cara. E daí, tipo, eu conheço o Flávio, gente, não é implicância. Sério, ele tá muito, muito, muito estranho. E o Flávio, ele tá ali em cima da mesa, olha aqui, olha aqui. Gente, olha aqui, olha aqui. Ai, pô! Não tô nem falando aqui, não. Foi? Não pode? Pode falar com alguém, Flávio? Sai fora, Flávio, Flávio, não interessa. Olha aqui, Flávio, olha pra mim. Tá falando com alguém diferente? Não? Te interessa, te interessa. Tá falando com alguém diferente? Não, pera, tira a câmera da minha cara, te interessa. Tá falando com alguém diferente? Fora, meu. Meu Deus. Gente, vocês viram? Não é implicância minha. Gente, agora eu vou chamar a mãe, gente, porque minha intuição tá falando que o Flávio tá fazendo alguma coisa de errado. Então eu vou chamar ela e vou conversar com ela. Ô, mãe! Oi. Vem aqui. Quero falar contigo. Não, não pode ser aqui. Não, é uma coisa séria. É sério, amor, eu tô aqui trabalhando. Você tá me chamando pra falar uma coisa séria, daí vem o teu pai aqui. Vem aqui, mãe. Vamos conversar no quarto, vem. É sério? Sério? Você tá gravando aqui. Vem, mãe. Bolo. Ih, tá gravando. É pra qual canal que você tá gravando? Pro teu. Então a câmera é minha, né? O que você quer? Não pode estar na frente do seu pai? Não, vem aqui. Segredinho. Vamos no meu quarto, então. Vamos no meu quarto. É tão sério assim? É. Fecha a porta? Fecha. Gente. França adora me chamar no quarto. É porque eu fui com negócio, tá? Não tá notando um negócio estranho ali dentro de casa aqui, não? Não, não tô trabalhando. Não tenho tempo pra ficar, tipo, prestando atenção no que tá acontecendo. No Flávio. Não, por favor. Ah, vocês estão de guerrinha já. Faz tempo, né? Não. Tipo, eu já disse que não percebesse nada diferente nele hoje. Não. Hoje eu fui pegar o celular dele e ele falou que tá mexendo no meu celular, larga no meu celular. Flávio, não é assim, né? É, ele na real... Eu tenho certeza que tinha uma garota falando com ele no Instagram, certeza, certeza. Tipo, ele conversando com outra garota no Instagram, mas não é fã. Não, ela é uma mulher, tipo, maior, mas a Duda... Você tem que tomar cuidado pra a Duda não ouvir você falando esse tipo de coisa. Eu tô falando que eu ouvi. Porque se, tipo, não comenta... Eu vou chamar o Fabinho aqui. Porque o Fabinho tá sempre com ele. Deixa eu chamar o Fabinho. Antes, deixa eu dar um oi pra vocês aqui, gente. Oi, família. Como é que vocês estão? Família linda desse canal. Salve, gente. Isadora agora e Flávio estão assim, de treta. 24 horas. Então, Isadora tá cuidando muito do vídeo de Flávio. E esse é um assunto muito sério, gente. Que ela tem que ter muita certeza antes de falar. Senão dá o quê? B.O. Dá B.O. A Duda tá grávida e não pode se incomodar. Vou chamar o teu pai lá. Deixa eu chamar ele. Porque Fabinho é assim com o Flávio. Fabinho. Vem aqui, por favor. Aqui no quarto. Vem aqui no quarto. O negócio é sério. Quero que você venha no quarto. Vem no quarto, por favor. Tá, tem que ir lá. Agora? Não tem tempo. Só um segundo. Então tá, se der merda, você não reclama que você tá em um segundo aí. Quando o negócio é sério, o negócio é sério. Entendeu? É todo mundo chato nessa casa aqui. Senta do lado da Isadora ali. A Isadora tá fazendo uma acusação muito séria. Nossa, eu fico agoniada com isso aqui. Isadora tá fazendo uma acusação muito séria. De quem? Ela disse que viu Flávio conversando com outra garota pelo Instagram. Quem que eu? Vai ali do lado dela. Ajuda essa cara aí que você fez uma carta que a gente tá sabendo. A gente só tá fazendo nada. Quando eu peguei o Flávio ali, eu fui tentar pegar o Flávio ali. E como você e Flávio são todo amiguinho, a Isadora disse que tem certeza que ele tá conversando com outra garota. Você tem noção do que que isso pode, tipo, desencadear se for verdade? Você tem que conversar com ele? Você tem que conversar com... Não, não conversa ainda. Eu quero ter certeza. Eu preciso ter certeza que ele tá enganando a Nuda. Você tem que pegar o quê? Pegar ele conversando com a Vávia e falar com a Nuda? Não, mano. Não. A gente tem que conversar com ele primeiro. Tá, Isadora. Mano, não é assim. Tem um filho em jogo. Se ele estiver fazendo isso, mano, eu vou ser a primeira. A puxar a orelha dele, porque... Não, não tem nem por que fazer isso, acho. E não, e uma mulher que se preza não vai dar trela pra ele que mora com a Duda, que Duda tá grávida. Entendeu? Várias mulheres aí, filha. Mano, eu tô muito chocada. Onde que ele tá agora? Tá fora, acho. Vamos tentar ver alguma coisa. Vamos lá. E aí? Você quer conversar com ele ou você quer ter certeza primeiro? Tem que ter certeza. Não tem que ter certeza. Porque, tipo, Isadora, já falei pra você, você não pode contar nada pra Duda sem ter certeza. Só para você ter certeza do que faz. É, você pode estragar o relacionamento dele. Ó, esse é o negócio do alarme do carro dele. É o alarme do carro dele. Porque agora que Isadora plantou a sementinha, que Isadora adora. Isadora adora plantar a sementinha. Já que ela plantou a sementinha, eu preciso ter certeza. Porque isso é um negócio muito sério, entendeu? Se você estiver sabendo de alguma coisa, a gente vai brigar também. Cadê a Duda? Eu sei. Ela deve estar no quarto, né? Eu vou precisar estar no quarto. Deixa eu ver se ela está no quarto primeiro. Por quê? Olha quem está aqui. E aí? O que vocês estão fofocando aí, vocês dois? A gente está lá jogando o que faz. Gente, esse garoto não sai de casa agora, vai virar meu filho também. Ele e Isadora. Vamos adotar ele. Vamos adotar ele, ó. Flávio, está tudo certo? Vocês brigaram? Não. Está tudo certinho? Está. Ah, tá. Eu acho que a Isadora disse que houve muita discussão. Acho que não, então, né? Não, a gente está ali. Tudo certinho. Não brigaram, não discutiram? Nada. Então tá, gente. Era só isso que eu queria ter certeza. Fiquem fofocando. Ó, Isadora. Vitor está lá no quarto com a Duda. Eles estão lá conversando e eu perguntei para ela se estava tudo bem entre eles. Tipo, entre se eles tinham brigado, alguma coisa assim. Ah, fala. E ela disse que está tudo bem, está tudo normal. Então não tem motivo. Tá, mas estou brigando para vocês. É. Mas o que vai adiantar, mano? O que vai adiantar? Eu vou fazer alguma coisa no seu ar. Mas como que a gente vai conseguir escutar? Se for de frente, ele vai ver. A BM está ali? Tá. Então vamos pela BM? Vem. Vamos pela BM. Por quê? Gente, eu vou contar para ela, tá? Vou contar para ela. Tipo, vou. Porque eu não passo pano em cima de mim, não. Então, Isarinha. Vamos lá. Abre. Dá para ver? Você acha que vai dar? Mano, eu estou até com medo, mano. Abaixa, Isadora. Abaixa, Isadora. Ei. Você quer levar a câmera que você é menor? Leva a câmera que você é menor. Que foi. Você é menor. Ai, sai. Vai. Não, a Isadora é mais baixinha. Não, vai. Não, deixa ele te ver. 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 Ele viu, Isadora. Vem para dentro, vem para dentro. Por que ele ficou bravo? Não, não tem, não. Mas por que? O que ele estava fazendo? Era uma foto de pesadoria. Você conseguiu mostrar isso no vídeo? Sim. Você conseguiu mostrar isso no vídeo? Consegui. Mano, deixa eu ver aqui a gravação. Uma guria? Se ele estiver conversando com outra garota mesmo, com Duda grávida. Mano, comenta aqui o que vocês acham. Comenta aqui. Eu acho que não. Que Isadora está com vontade de implicância com ele, ficar vendo coisa que não existe. Mas enfim, gente. Eu vou trocar ele no quarto para pegar o celular dele, para ser assim. Tu sabe assim do celular dele? Então o que a gente pode fazer? Mano, eu vou pensar o que a gente vai fazer. Mano, eu vou pensar o que a gente vai fazer.